Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou falar sobre João Gomes, uma das grandes revelações do piseiro dos últimos dias. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Deville Novaes, que ele foi detido logo após estar participando em uma festa ali, causando aglomeração. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar uma velha conferida, porque o vídeo está muito interessante. E também vou deixar no final deste vídeo para vocês, quando terminar de assistir esse ir lá e conferir, porque vale muito a pena. E como eu falei para vocês anteriormente, hoje neste vídeo eu vou falar sobre o João Gomes, uma das grandes revelações do Piseiro dos últimos dias. Mas antes mesmo de ir ao assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo este vídeo neste exato momento. Você já ouviu o novo CD de João Gomes e se você gosta dele ou não, porque a música Meu Pedaço de Pecado é muito top. E é impossível você que gosta da música nordestina não gostar dessa música desse cara e não gostar da voz desse cantor, porque o cara canta pra caramba. Mas enfim, rapaziada, com o Piseiro em evidência, começaram a surgir inúmeras vozes ao longo desses últimos três anos. E entre esses cantores tem alguns que estão assim, digamos que super estourados, que é o exemplo de DJ Ives, Zé Vaqueiro, Os Barões da Pisadinha, Natan. Que embora para mim ele seja do Piseiro, mas ele tem uma grande influência mais para o lado do forró, para a banda completa. Eu acostumo assim, digamos que não comparar os dois, mas eu acho que Natan, o perfil dele assim, parece muito com o nosso eterno Gabriel Diniz. Aí nós temos o Biu do Piseiro, Vitor Fernandes, Josué Bonifácia, que o cara está chegando agora também. E que está com a música estourada aqui no YouTube, está batendo mais de 11 milhões de visualizações. Então assim, a safra do Piseiro, ela está muito boa. Porém, embora nós elogiar bastante os cantores que estão na linha de frente, eles que fazem, digamos que fazem 40% das coisas acontecer. Porque nós não podemos falar que 100% são os cantores que fazem acontecer. Porque tem o cantor, tem a produção, tem a galera que produz o CD. E claro que tem todos os divulgadores que eles, querendo ou não, de certa forma, empurra os CDs e as músicas dos cantores para frente. Como eu falei, 40%, 50%, 60% da culpa, claro que é dos cantores. Mas nós não podemos passar batida e não parabenizar as empresas que estão por trás de tudo isso que o Piseiro vem fazendo nos últimos dias. Por exemplo, a empresa Vibe, Distinto de Avião, que revelou Zé Vaqueiro, Natan, DJ Ives, entre outros. Essa galera aí está de parabéns porque os caras são fodas. E assim, Zé Vaqueiro, o que Zé Vaqueiro vem fazendo, como eu fiz um vídeo ontem falando sobre ele. O que Zé Vaqueiro vem fazendo é muito top, cara. O que ele vem fazendo dentro do Piseiro, com altas produções musicais. E isso é de sim parabenizar. E a outra empresa que ajudou bastante o Piseiro nos últimos tempos é a Top Eventos. Cara, a Top Eventos, eu acostumo falar que ela ainda tem mais assim, digamos que mais cantores que fizeram sucesso do que a própria empresa Vibe lá de Xande Avião. Para vocês que não sabem, a Top Eventos gerencia carreiras de cantores como o Bill do Piseiro, Vitor Fernandes, Tarciso do Acordeon. Eles já chegaram ali a gravar alguns CDs com o Pedrinho da Pisadinha. E agora eles estão com um cara que, para mim, é uma das grandes revelações do Piseiro e que promete fazer muito sucesso de agora em diante, que é João Gomes. Eu não citei, mas vale a pena ressaltar também que Pisadinha de Luxo faz parte da cast de artista lá da empresa deles. Top Eventos, eles estão de parabéns porque o que os caras vêm fazendo dentro do Piseiro e da música nordestina nos últimos tempos é inexplicável. Porque os caras, assim, eles têm um olho muito bom para ver onde é que mora o talento. O grande exemplo que eu estou falando nesse vídeo é João Gomes. João Gomes que é dono de uma voz, assim, única. Embora o ritmo dele ter aquela caixa de Piseiro lá no fundo, o ritmo dele nos dá, assim, uma bastante semelhança com o ritmo de Zé Vaqueiro, mas ele tem muito diferencial. Acho que isso que está fazendo muita diferença dentro do Piseiro. Que embora os ritmos não diferenciem muito um do outro, mas a voz é que faz a diferença. A voz de João Gomes, cara, é aquela voz grave, assim, que você não consegue explicar a voz do homem. O mito é uma voz muito, muito, muito foda mesmo. Eu não vou falar muito da voz dele para vocês, só vou mostrar uma demonstração, a música Meu Pedaço de Pecado, ele cantando, cara, porque, assim, a voz desse cara é inconfundível. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes, ele canta demais. Se eu não me engano, ele é lá da região de Petrolina, no Pernambuco. Esse cara vem chamando muita atenção nas redes sociais nos últimos tempos. Nessa semana, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele fechou a semana como o CD mais ouvido do aplicativo da sua música, ou seja, o CD dele, na última semana, foi o CD mais ouvido do Nordeste. Tem como eu falar que esse cara é uma revelação ou ele já é uma realidade? É algo que nos chama bastante atenção, é que o ritmo dele, cara, como eu falei anteriormente, nos lembra muito o ritmo de Zé Vaqueiro, mas é uma vaquejada, só com aquela caixinha lá no fundo, algumas viradas nos lembra muito Zé Vaqueiro, mas, assim, o jeito dele cantar no ritmo, nos lembra muito Tarcísio do Acordeon, eu acho que isso foi o que a Top Eventos quis fazer. Porque, assim, ele já tem Vitor Fernandes lá, que é um piseiro romântico, aí ele tem Biu do Piseiro, que é um piseiro que fala mais sobre putaria, e temos o Tarcísio do Acordeon, que tem uma grande influência dentro da vaquejada. Aí os caras vêm lá e traz João Gomes, que é um cara que meio que é piseiro e meio que é vaquejada, mas com repertório 100% romântico e que chama atenção em qualquer lugar que ele chega, porque a voz dele é muito top e a voz dele é diferenciada das vozes que nós já estamos vendo aí no mercado. Aqui em São Paulo mesmo, particularmente, praticamente agora todos os dias eu vejo alguém passando com carro de som já ouvindo ele. Então, assim, na minha concepção, esse cara aí já é uma das grandes revelações da música nordestina do ano de 2021. Mas, assim, rapaziada, o que é que você acha da carreira de João Gomes? Na sua concepção, ele é uma das grandes revelações deste ano? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo. Tamo junto!